Olá, sou Nani Nunes, sou daqui do Rio de Janeiro e venho aqui mais uma vez participando desse maravilhoso evento do Estar Árabe Brasil. É o evento Eu Sempre Serei Uma Sereia. Um beijo no coração, gratidão, James Said. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. I got all the world to see Vídeo sensation, my guiding inspiration The night in the place slowly coming true Amém. 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 Amém.